Vamos? Vamos lá Queremos pegar o metrô agora Queremos pegar o metrô agora Agora a gente está passando uma região que lembra Faria Lima Lembra Itain, lembra Jardins Não é Cleiton? Ontem a gente foi no Hard Rock Café O Hard Rock Café naquele prédio ali Que é o maior prédio da América Latina Então esse que é o prédio Costaneiro Dá mais uma olhada no prédio Aí Tem um shopping embaixo dele E na saída do shopping tem o O Hard Rock Café Vamos ser atropelados aí Vamos fazer um resumo da viagem até agora Metade dos objetivos cumpridos Na cidade acho que a gente está com 80% dos objetivos cumpridos Ontem a gente ficou Andando pelo shopping Ontem a gente ficou andando pelo centro E anteontem também Abra o link Abra o link Eu tive um sonho E eu estava com você Nesse ônibus Não era um Andes Ah é? Não era esse homem E Atrás Do 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 Pelo amor de Deus, é a coisa mais aterrorizante que eu já tenho medo. Vamos lá ver? Tô com medo, cara. Vamos. Não? É, não tem nada. Pronto. Pronto. Chegou. Aí, agora é nóis, hein? Isso, agora é nóis, hein? Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Tá, 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 tá. Mais um metrô vai passar. Tá. Né, tchô? Né, perro? Né, perro? Perro? Tá ali aí. E aí, Cleito? E aí, beleza? Beleza? Já escalamos, né? É, vou mostrar aí, né? Agora que a gente chegou. Agora, né? A gente chegou faz um tempo. Eu esqueci de gravar. Cachorro. E aí, cachorro? Premesa, cachorro? Vamos. E aí, cachorro? Falou, cachorro. Que legal. Que legal. E aí, Cleito? E aí? Como tá aí embaixo? Então, ali é a estátua da Crista Redentora. Ó, é legal que tem uns pombos lá, tem uns passarinhos que ficam lá pousados nela. A gente já subiu lá, mas não é muito diferente a vista daqui. É legal do mesmo jeito. E ali é o caminho que a gente usa, que a gente vai pra chegar lá, né? Sobe, 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 sobe. E aí, chega lá em cima. Ali é o funicular pra descer. A gente não vai descer lá. A gente vai descer na escalada mesmo. Escalada nada. É um caminho que você vai e faz e tal. E agora que vai começar a descer, hein? Vamos lá. Vamos, Cleito? Vamos lá. Vem comigo. Não iria ter uma trilha assim pro nada. Que, Cleito? Fala olhando pra câmera. Não iria ter uma trilha levando pro nada. Ah, então tá. O caminho é longo. Não vai acabar tão cedo. Disseram que é uma hora de descida. E a gente só acabou de começar. Então assim, daqui uma hora a gente tá lá embaixo. Por enquanto é caminhar, 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 caminhar. E vai ser bem louco. Bom, falou. Pausas pro comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Valeu. Olha lá. A gente só tem que ir lá embaixo, ó. Só lá. Pronto. Já faz meia hora que a gente tá descendo, mais ou menos. Agora o negócio é... É... Agora vai acabar a trilha, né? Mostra a trilha dele, gente. Tudo isso aqui. Não dá pra ver lá. Pois é. Agora a gente vai continuar descendo. E... 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 Daqui a pouco a gente vai acabar a trilha. A gente vai precisar ir pela estradinha, né? Olha lá, a motostradinha. Já tamo chegando na... Perto da... Da onde a gente embarcou, né? E... E aí a gente vai continuar a nossa... Nossa jornada. É isso aí. Vamos... Vamos chegar até a... Começa a entrada da estrada, né? É, até a estrada, né? É, até a estrada, né? Mas já... Já foi quase tudo. A gente errou o caminho. E aí... Precisamos falar com o... Prego fazer xixi. Tá lá. E aí... Os policiais falaram pra gente voltar. Tava lá embaixo. Tinha que voltar um pouco lá. Beleza. Faz parte, né? E agora... Arriba... Abajo. E aí... Podes subir... Acá... Ou pela... Estrada. Tens duas opções. Aqui é íngreme. É mais curto. Mas... É mais curto, mas... É perigoso. Peligroso, né? Ah, perigroso, não. É... Escorrega. É. Acá é... Mais pleno, mas... Obrigada. Obrigada. Pronto. Já estou testemunhando o meu espanhol. Horrível. E agora... Mostra aí uma última... Paisagem do... Tá vendo? Virei guia turístico, né? Dois dias aqui em Santiago e viramos guia turístico. Olha os carros. Legal. Mostra os carros. Dá um... Aus samples. Não critics, não miss algunha vom... kommen? Show bakhame! Em volta o meteste. À ㅋㅋㅋㅋia não, não é? Tem porque não estou semelar, né? Não. ancos. Vamos sair da estação. Bom, agora estamos no estádio do Colo Colo. O Alexandre vai entrando em campo. Está fechado. Bom, já fomos no estádio, já conhecemos, já vimos como é que é. Agora aqui uma pequena vista das cordilheiras. Atrás do estádio aparece aqui a neve com as cordilheiras. E é isso aí. E aí Cleiton, está gostando do rolê? Estou gostando, bem interessante. Nunca entrei assim no estádio mesmo. Nossa, seu pose. É, fiquei dentro da bancada, está bem legal. Então, mas o que você achou da arquitetura do estádio, da vista para as cordilheiras? É fantástica. É uma vista... Fantástico. Colo colo. Senta aí em meu colo. Vamos entrar em La Cancha. La Cancha. Vamos lá. Vamos lá. O metrô chegando. Lá vamos nós de novo. Vamos lá. Mais uma vez voltar. A gente está fazendo um caminho diferente para voltar. Na verdade essa é a última volta para casa a pé que a gente está fazendo. Na nossa próxima visita a gente vai voltar com a excursão. Isso não vai ser tão emocionante. Na verdade está sendo um pouco emocionante essa. Só está mostrando o caminho que a gente faz. Foi o que a gente mais fez aqui. Provamos comidas interessantes hoje. São coisas diferentes. Tipo o casquinha do McDonald's. O que rasparou os pobres. São coisas que a gente não viu no Brasil. É domingo à tarde. Não sei se o Corinthians ganhou um jogo. Espero que sim. E eu espero que não. Vamos para lá. Está me sufocando. A gente passa. E... Pode ver que é um domingo normal assim. Um finado aberto. Está todo mundo já recolhido. E acho que entraremos nessa rua. Esse é Angamos. É, né? Aqui estamos em Angamos. 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 Angamos em Angamos. Vamos entrar em Angamos. Viva! 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 Aqui... Um cara disse que aqui tinha um bordel, né? Mostra o bordel, né? Aqui não é um bordel. Ele falou que se precisasse umas de putas, não precisasse umas arvalditas, né? Não entendi o que ele quer dizer, porque eu não vi puta nenhuma. Então... O que você diria para as pessoas que vão vir para Santiago? O que você recomendaria para elas assim? Ah, para elas fazerem os passeios turísticos, né? Principalmente no centro, tem bastante coisa a conhecer. Tem os cerros, tem dois cerros, morros, né? Sim. Aqui próximo do centro também. Tem uma visão privilegiada da cidade. O cerro de São Cristóbal, que é o melhor de todos, né? É mais alto. Aí eu acho que é Santa Luzia, né? É, Santa Lúcia, sei lá. Santa Lúcia, né? O outro. Sem contar com a comida também, né? Ah! O que você diz da comida? Ah, muito boa. Diferente, exótico. Então, estamos chegando. Digamos que a gente tenha um parquinho em frente à nossa residência aqui, ó. Sei lá se é igreja isso, se é um condomínio. Chegamos. Chegamos. Aqui. 367. Dando. Chama o teu brother aí. La campaneta. Campaneta. Olá. Olá. Eu fiz um café com leite. E, obviamente, que o senhor falou um pingado para o senhor. E eu falei, que é isso? Um pingado. Porque um pingado, em espanhol, é uma doença benélica. Olá. Uau. E aí comecei, amigos, a descobrir que temos palavras iguais, mas de distintos significados. Incrível as palavras que temos realmente. Não sei se está errado em português ou errado em espanhol. Não são de mamão, né? E de lo que estas frutas todo mundo não conhece, mas, obviamente, conhecemos. Algunos. São frutas importadas. E de lo que, mamã, realmente amigo de Chile, o significado, sabe o que é isso? Não. É sexo oral, né? Não. E isso? Com certeza. É mesmo. Exatamente. Temos também nomes de carros que aqui no Chile se troca. Por exemplo, o carro Pallero. Aqui no Chile é algo frio, né? Que é um homem que se satisfaz socialmente. Isso é Pallero. De lo que se trocou a Montero. Você sabe? Porque todo mundo fala, ah, olha o Pallero. Então, trocou um homem. Exatamente. Bom, Cleiton. Onde estamos? Oi. Estamos em Valparaíso. Na região central? Isso. No centro da cidade. Tá. Legal. Ali é o... Centro nervoso comercial da cidade. É. Ali é o monumento central aqui pros heróis. Sei lá. Della Pátria. É, né? Ali é o... Na verdade aqui é tipo uma faixa de pedestre. Sei lá. No meio do caminho. É confuso aqui. E logo ali é o porto. Ontem não filmou nada porque esquece a bateria no... Na câmera, né? Carregando. Aqui é o Titi. E aí, Titi? Titi. Já vimos o Titi. O Titi mudou de área. Agora o Titi é guia turístico. Não é mais treinador de futebol. E... Agora vamos ver como é que é o porto da cidade. E... Vamos atravessar? Vamos aí. Vamos, vamos. Cruzar la... La calle. Olha as nossas amigas. Olá. Olá. E... Aqui é o porto, né? Ali, ó. Tem um... 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 Um funicular que é tipo um... Um... Bondinho, né? Que leva até lá em cima, ó. Vamos aproximar pra... Tem um passeio aí. 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 Então... Eu não sei se lá... A gente vai chegar aí. Aqui nossos amigos. De Aracaju. Olá. Tá filmando? É... Tô fazendo umas filmagenzinhas aí que a gente... Costuma fazer. Ontem a gente esqueceu a câmera, não deu pra fazer direita, né? Ah... A calça mais também. Hã? Esqueci a calça também. É... Esqueci a calça. Esqueci... É... Pode falar assim. Ó... Eu esqueci até a cueca, pra falar a verdade. A cueca e a calça. Chegamos, hein, Cleito. Até que enfim chegamos. Chegamos em Vinha del Mar. A praia ali. La Praia. La Plata. La Praia. É de novo. É pra encher o saco um pouco, né? Eu acho mais interessante. Você tá certo. No final você acaba vendo só as filmagens. Você vê as fotos uma vez e vê as filmagens dez, quinze, vinte vezes. E aí quando tá só eu e Cleito eu fico fazendo umas palhaçadas. umas piadas sem graça, tá? Mas aí como tem mais gente aqui, então eu tenho que... Se controlar. Me controlar. Controlar o ímpeto, né? Me controlar o ímpeto, né? Aqui o reloginho já tá dizendo que horas são. É hora de almoçar, né? Tá todo mundo com fome. Um e meia já, né? Não, tá certo. Um e meia. Relógio despertando pra uma... uma e meia da tarde. Hora de comer. Bom, aqui a gente vai ter uma vista geral de Valparaíso. Aqui o castelinho. E ali a praia. Onde logo a gente vai pra lá. E aí? E aí? E aí? E aí também, Karine? E aí? 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 E aí... E aí? É piu. E aí? Um Marinho ali. Dois lei Um Marinho. Pronto ó, cheguei no Pacífico Vem Pacífico Aê Pacífico, valeu Pacífico Vem a onda, vá vem a onda, vá vem a onda E aí Cleiton Vamos dar uma desbravada aqui no morro de Santa Lúcia? Sim, tem uma hora de serra, né? Serra, só que já tá fechada O balanço da viagem? Foi uma viagem ótima, acho Mas foi um balanço legal ou foi um balanço positivo? Foi um balanço que não balançou Não, foi muito positivo Então bastante, principalmente hoje e ontem Foram os melhores passeios Ah, eu preferi a caixa d'água Então nesse momento você vai mostrar pra quem tá vendo esse vídeo A caixa d'água, foto Depois você volta esse vídeo Ah, é verdade A gente não fez o vídeo da Cacurá agora, né? Não Ah, mano, acaba aqui O portão fechado, né? Está cerrado Então é, aqui se encerra Vamos Cleiton, tomar café Vamos lá Cafazinho Que tal, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Último dia Si Té? Té, té, té 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 Aprendieron, virem a deixar da plata Ah, sim Más ou menos Más ou menos? Más ou menos Que bueno Que bueno Gracias Obrigado. Pronto para o café com as pernas? Sim. E aí, Cleio, tu gostou do café com as pernas? Sim, pero... Sim, pero no... ... ... ... ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho